Olá, meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, vamos aí aos palpites do dia 14 de janeiro de 2024, amanhã é dia do gato, dia do cavalo e também o dia da borboleta. Hoje tá com palpite tanto na 531 do Camilo quanto na 351 do Galo e vem a danada da 513, né? É, faz parte, né? Fazer o que, né? Ó, tá aí a 956 do gato, 0143 aí do cavalo e a 827 do carneiro, né? Mas aqui no domingão, pode jogar aquele esqueminha, né? Peru, urso e carneiro. Vamos ver se ele me dá um talinho aí, né? Coruja, né? Tá aí algumas duplas, gato e cavalo, gato e borboleta, borboleta e cavalo e peru e urso. Amanhã, as dezenas dominantes, 1441, 1144. Os bis do dia, gato, cavalo, borboleta, cavalo, opa, repetiu o cavalo? Então é gato, cavalo, borboleta e burro. Tá aí 3 milhas boas pra jogar invertida e tá aí algumas centenas. Inclusive aí da cruzeta. Eu vou nessa 889 aí do urso. Ah, não tá aí agora não. Eu só coloquei a 351, mas vou na 531 também do camelo e na 231. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, gato, cavalo, borboleta, galo, peru e urso. E agora na coruja. 8956 aí do gato, 3351 do galo, 0143 do cavalo, 1078 do peru e 7414 da borboleta. Desde já, um ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!